O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar Abençoada Suiz RFF Abençoada Suiz, uma filha direta do Grande Garanhão Sucesso Maiden Sucesso Maiden, um filho direto de Pelagem Baio do Grande Napoleon Suiz Napoleon Suiz, super campeão de vaquejada, super produtor e irmão também de Grandes Campeões de Vaquejada Napoleon Suiz é filho direto do Sucesso SKR cobrindo a Grande Bela Reca RC O Sucesso Maiden é filho também da Grande Luke Maiden LC Genética do Grande Mr. Conclusion Na linha materna, a Abençoada Suiz é filha da Pepe Again HSN Genético Pepe Wood, que é genética do Grande Pepe Dry Badge com sangue do Alligator Doc por Oxtel Wood Na linha materna, a Pepe Again possui ainda o sangue do Grande Reza Cu Pepe Sendo assim, a Abençoada Suiz possui genética fechada em sangue de vaquejada que produziu Grandes Campeões